Fala aí nações do Celeste, beleza? Aqui quem vos fala, sou eu, Jael Reis, trazendo mais um vídeo aqui pro canal Cruzerão Cabuloso e hoje, gente, mais um vídeo notícia aqui pra vocês do Mar de Minas Cruzeiro Esporte Clube. No vídeo de agora, bora falar sobre o Marco Antônio que voltou a jogar no Cruzeiro após oito meses e disse que se sentiu muito bem em campo, né? O meio cruzeirense aí permaneceu por um longo período inativo, investindo em sua preparação física e no seu condicionamento, né? E eu creio aí que ele tem tudo pra crescer, né? Eu vi vários torcedores comentando que as modificações do Cruzeiro no segundo tempo não mudaram a partida, né? Não foram boas modificações, né? Mas eu acho que não tem como a gente cobrar, né? Porque, assim, a gente sempre cobra aqui, dá chance pro Marco Antônio, dá chance pro Steno, dá chance pro Claudinho, né? São jogadores jovens, jogadores que têm muita qualidade, são promissores, né? E o Felipe Conceição fez isso hoje, deu chance, né? E claro, a gente tinha que poupar, a gente até já tava falando sobre isso, né? Que talvez o Cruzeiro ia pro jogo contra o Pouso Alegre com a equipe totalmente reserva. E ele ainda manteve todo mundo, só tirou o Ayrton, né? Porque é um jogador que tem muito desgaste durante a partida, que corre o jogo inteiro, né? Se deixar ali, o cara fica todo em campo, né? Porque ele se doa o máximo, né? E aí você também, né? Ele também tirou ali o Marcinho, né? Só que o Marcinho eu acho que foi mais de opções técnicas e táticas, né? Porque o Romulo também tá pedindo passagem, né? O Romulo fez uma boa partida, jogou o jogo inteiro. E nas substituições, eu acho que ele fez até certo ali, né? É claro, né? Tem que, em algum momento, os caras têm que jogar, né? E eu acho que o campeonato inteiro é esse momento, é assim a hora de colocar essa garotada aí, beleza? Antes de continuarmos, galera, eu quero pedir pra você deixar o like se gostar. Se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve e ativa o sininho que aí você recebe as notificações de quantos é de vídeos novos e fica sempre por dentro de tudo do Cabuloso, beleza? Bora falar agora sobre a derrota do Cruzeiro para o Pouso Alegre por 1x0, né? Nesse jogo aí disputado na manhã deste domingo, no sul de Minas, que promoveu o retorno de uma das promessas do time esterelado, que é o Meia Marco Antônio, que foi a campo na etapa final do confronto. Foi marcado aí a sua volta aos gramados, né? Ele não jogava há oito meses desde o dia 26 de agosto do ano passado, quando o Cruzeiro empatou com o CRB para 1x1 no jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Com aquele resultado, a Raposa acabou eliminada, né? E em 2020, o Marco Antônio jogou sete partidas pelo time principal do Cruzeiro e mais cinco pelo time Sub-20 na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Ele permaneceu por um longo período inativo, devido a um trabalho especial de fortalecimento e ganho de massa muscular. E após a partida, o Meia Cruzeirense celebrou o retorno e a lamentação ficou por conta do resultado cruzeirense, que é uma derrota que adiou a classificação à semifinal. Ele disse o seguinte, abre aspas, Feliz demais por ter voltado, depois de um longo tempo, principalmente por me sentir bem dentro de campo. Infelizmente, não foi o resultado que esperávamos. As condições do gramado eram muito ruins. Mas isso não é desculpa. Poderíamos ter feito os gols, derramos alguns gols e a vida que segue. Semana que vem já tem próximo desafio e a gente precisa classificar bem para entrar bem nas finais do Mineiro e na Série B também, declarou aí o Meia Cruzeirense. A Raposa agora, galera, volta a jogar agora no próximo domingo, dia 25, quando recebe o Patrocinense no Mineirão pela última rodada da primeira fase do Estadual. E a gente vai precisar de uma vitória para se classificar. Então, é bom que o Cruzeiro vai ter essa semana inteira de trabalho para o Felipe Conceição preparar a equipe. A gente já falou sobre a ausência do Rafael Sobbs, que não vai jogar a última partida do Mineiro, da primeira fase do Mineiro, por causa dele estar suspenso. Então, provavelmente, o Cruzeiro já faça essa mudança com a entrada do Marcelo Moreno. E o resto da equipe deve ser os titulares mesmo, que é Ayrton na esquerda, voltando. O Romulo deve manter-se como titular. E o resto da equipe, normalmente. Fábio no gol, Cáceres e Ramon, Everton, Matheus Pereira, Adriano deve voltar também. E isso é importante, a equipe dando essa continuidade. E assim, galera, o Marco Antônio, eu acho que hoje ele fez uma estreia legal. Só dele tocar na bola, você sabe que o cara tem qualidade. De ele pegar a bola, dar um passo, dar um lançamento, a visão de jogo. Você sabe que o cara tem essa qualidade. E claro, não vamos usar Fobar. Tanto com o Marco Antônio, com o Stênio, com o Jason Guzman, que está chegando. Vamos ter paciência com a equipe, vamos esperar essa evolução. O menino estava há oito meses sem jogar. Então, tipo, é uma rotina diferente. E agora ele vai demorar essa adaptação novamente. Ele vai ter que se readaptar ao futebol, aos jogos. E eu espero que seja o mais rápido possível, porque o Marco Antônio é um jogador que tem muita qualidade. E eu acho que durante essa temporada ele pode ser muito importante para o Cruzeiro. Seja começando como titular, vai que ele ganhe a posição em uma briga. Ou seja começando no segundo tempo, seja emprestado, por exemplo. Vai que o Cruzeiro empreste para alguma outra equipe para jogar alguma competição. E ele se destaque, eu acho que também é legal para ele ganhar em uma rodagem. Mas vamos aguardar. Eu acho que hoje, igual eu disse, o que não foi o resultado. O que não foi bom foi o resultado. Mas o Cruzeiro ali, ele deixa uma boa impressão pela volta do Marco Antônio. E também pela volta do Stênio, que é seu companheiro. E que estava há muito tempo sem entrar em campo também. Beleza? Então, galera, esse foi o vídeo de agora. Obrigado a todos que assistiram até aqui. Se gostou, deixa o like aí embaixo. Se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve. Ativa o sininho. Compartilha o vídeo com seus amigos. E deixe aí nos comentários a sua opinião. Obrigado a todos. Valeu, até a próxima. Fui, tchau, tchau. Tchau, tchau.